Uma linda que ilumina a minha festa E as florestas de todo o meu país Cantando, vou pra São João No Maranhão, eu me sinto mais feliz É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar Lua linda que clareia o mundo E o amor profundo de quem sabe amar É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar Lua linda que iam e o mundo E o amor profundo de quem sabe amar O Catirina, o Nego Chico Indias guerreiras, meus campeadores Tá linda, sacudindo, 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 sacudindo Todo mundo, olha o sorriso, olha o sorriso E o balanço Fiz promessas pra pagar pra Santo Antônio Senhor São Pedro e Senhor São Luan Eu amo minha ilha maravilha Um beijinho da sendeira de fogueira com o povo da paixão É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar É lua linda que clarei o mundo e o amor profundo de quem sabe amar É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar É lua linda que clarei o mundo e o amor profundo de quem sabe amar Sacode meu corpo de baile Este é o boi da lua Valeu Jone Obrigado meu pai Itabera de Maragorã É lua linda que ilumina a minha festa É lua linda que ilumina a terra É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar É lua linda que clarei o mundo e o amor profundo de quem sabe amar É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar É lua linda que clarei o mundo e o amor profundo de quem sabe amar Fiz promessas pra pagar pra Santo Antônio Senhor São Pedro e Senhor São Pedro e Senhor São Luan Eu amo minha ilha maravilha É lua linda que clarei o mundo e o amor profundo de quem sabe amar É lua linda que ilumina a terra É lua linda que ilumina a terra É lua linda que reluz no mar Maravilha Maravilha Esta poesia é a verdadeira inspiração de um poeta Verdadeiramente apaixona Ha 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 Há ha 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 ha